Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Me dói muito mesmo a sua atitude, eu não entendo. Agora, se você me disser, eu acho que posso entender, mas me fala. Eu te amo. Como jamais amei alguém. Eu voltaria a me casar porque... Porque você é o homem da minha vida. Se eu não sou o mesmo pra você, não tem problema. Terminamos essa relação nesse momento e pronto. Quando me apaixono. Tchau.